Olá rapaziada, tudo legal com vocês? Estou aqui no início né pessoal, logo da atualização de Dragon Crystal. Sim, a atualização saiu mano, ainda bem porque mano, eu tava esperando muito pra essa atualização né. E temos logo aqui né, que o designer do jogo mudou muito né mano. Falaram que o designer do jogo ia mudar muito, que o novo personagem ia chegar né mano. E pelo jeito deve ter chegado né mano. E pelo jeito saiu bem rápido né mano, a atualização eu jurava que ia demorar né mano, pra sair né. E os gêmeos estavam jogando já né mano, então já dá pra ver né mano como tá. Mas olha aqui mano, temos aqui agora né, os novos dois personagens né mano. Que são o Blue e o Flame, os próximos personagens mais usados. Por quê? Porque o Blue tem energia infinita e o Flame é o personagem com a maior força no seu começo né mano. Na sua base, mais forte até do que o Dark nele, é melhor que o Dark nele pra mim eu acho. Deixa eu ver aqui, peraí. Nossa mano, ele pelo jeito é, é melhor que o Dark nele. Olha aí ó, vocês estarem vendo aí né mano. Temos o Zai e temos o Gozen, olha isso aqui eu não sabia que ia ter. Eu não sabia que ia ter né mano. Gozen aqui, o novo personagem que deve ser um Majibu né, com o Saiyajin né mano. E pelo jeito mano, o designer do jogo mudou muito, vamos ver que missão né. Eita, a missão tá errada. Ah não, tá não, tá não, tá não. Pelo jeito as missões não mudou nada mesmo. Coloco código, infelizmente eu ainda não sei código né mano. Mas logo logo eu tô trazendo né mano, pra testar os personagens pra vocês. E vamos conectar aqui. Vamos ver se serve coisa tem já. Não, não tem. Pelo jeito os outros serve não tem, pelo jeito só tem brasileiro por enquanto. E faz mais sentido né mano, o Brasil é onde tá mais focado o jogo né mano. E vamos ver o chat, que o chat tava bem bugado e olha isso. E aí, tá bem mano, não tá bugado. Isso também que é uma coisa muito boa, porque o chat era muito bugado mano. Sinceramente é um chat muito bugado né mano. E temos aqui né mano, também o designer das salas né mano. Vamos apertar aqui pra ver. Olha que é bem melhor né mano, as letras ficaram bem maior. Então é melhor pra ler né mano, também tem isso. Temos aqui né mano, uma mudança de cor e tal. Ficou muito bonito, ficou muito bonito. É, vamos ver aqui criar a sala. Eu quero ver aqui ó, besta. Temos besta também né mano, modo besta. Legal isso né mano, que eles trazerem do Sai Arena pro Dragon Crystal né mano, tava faltando. E vamos aqui no aberto. Vou botar aqui qualquer nome, só pra ver se tem fase nova e tal. Mudar tudo e vamos aqui começar. Vamos ver aqui né mano. Olha, essa aqui é nova, essa aqui floresta. Tinha floresta mano. Eu não me lembro de floresta. Que recompensa né mano. Puxa aí né. Vamos ver aqui, planeta B. Olha. Ah não, não tá aberto. Arena do Caos ó. Chegamos já né mano, fase nova. Arena do Caos, essa não tinha como lembra né mano. Temos já ela né mano, aqui. Muito legal isso, muito legal. Mas vamos ver aqui o resto. Vamos ver aqui, infelibus. Vamos ver aqui, opção. Pelo jeito não mudou nada no opção né mano. Será que essas foram as únicas mudanças né mano, no jogo? Eu vou pegar aqui o personagem pra tá testando lá né mano. Bora testar aqui né mano, os personagens. Tá dando uma jogatina. Vou pegar aqui mesmo o Enzo. E vamos aqui. Não, pera, pera, eu tô bugado ainda mano. Tô tentando me acostumar aqui né. E vamos aqui entrar nesse teste. Teste aqui né mano. Pelo jeito deve ser pra testar o jogo. E olha, então é isso aqui ó. Torneio. Chegou pelo jeito né mano. O mapa de torneio que parece tá muito diferente né mano. Dessa arena. Carregando a próxima partida, olha. E será mano que eles tiraram mano isso aí de... É, de demorar aí pra trazer, é... Como é o nome? Propaganda? Porque tinha filme de propaganda. Será que ainda tem mano? Vamos ver. Não, pelo jeito talvez não tenha mano. Porque isso tá atrapalhando muito o YouTube né mano. Tá gravando e tal. Eu pelo jeito não tô me atrapalhando porque eu corto isso. Eu não gosto de trazer né. Fico lá pra vocês né mano. Eu não gosto de trazer isso. E pelo jeito não mudou muita coisa né mano. Tá, beleza. Vamos sair aqui. Aí, tudo. Isso aí mano né mano. Vamos ver aqui. Pelo jeito é só isso que mudou né mano. Eu só queria trazer isso mesmo pra trás. Pra trazer vocês as mudanças do jogo. Tomara que tenham gostado né mano. Essas foram todas as mudanças né mano. Lembrando se você gostou. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Porque isso ajudou muito no feedback do canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, tchau. 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 Obrigado.